Eu quero ser a bomba atômica, eu quero ser a inteligência do gênio, eu quero ser a coluna vertebral, eu quero ser o que se tem. Eu quero ser tudo o que eu gosto e quero ser tudo o que é belo, ser também a tempestade e quero ser a torre.